O IFTM é uma escola de cursos técnicos do ensino médio, superior e pós-graduação. Mas, todo ano, nós juntamos um grupo de alunos, no início do ano, sempre em fevereiro, que estão dispostos a se apresentar, dispostos a se reunirem e mostrarem um pouco os dons que tem além do estudo. Então, esse grupo, intitulado Artivistas, é parte de um projeto de extensão do IFTM que se apresenta em lugares conforme os alunos. Esse grupo se formou agora, em fevereiro, e nós somos convidados, a Vanusa convidou a gente para a gente vir e fazer uma apresentação aqui no Medicenter em comemoração à Semana da Enfermagem. Então, é um prazer a gente vir, fizemos uma pequena homenagem a esse profissional que é tão importante na vida de todo mundo. A área da saúde tem se destacado muito nos últimos anos e nós achamos mais do que justo o IFTM a partir dos ativistas virem e fazer uma pequena homenagem. Desde 2016, esse projeto existe e a cada ano, novos alunos ingressam, tem alunos que formam e saem do grupo. Então, a gente tem um grupo que roda uma vez por ano, mas esse grupo existe desde 2016. Obrigado. Um abraço.